Boa, boa, rapaziada! Eu sou o Paulinho e estamos começando mais um vídeozão aqui pra vocês, meus parceiros. E hoje, rapaziada, eu vou mostrar aqui pra vocês uma encomenda que chegou aqui pra gente, certo, mano? É uma das peças mais caras do nosso Projeto 29, certo, rapaziada? Se não for a mais cara, mano, nunca comprei uma peça de bike tão cara igual foi essa daqui, mano. Igual eu falei pra vocês, né, mano? Projetinho que vai demorar, mas vai vir papo de único, rapaziada. Vai vir papo de único, papo de top, mano. Vou comprando as peças de pouquinho em pouquinho e a gente vai desenrolar esse Projeto aí, certo? E eu vou mostrar pra vocês no decorrer desse Projeto o que eu vou usar, o que eu vou comprar pra esse Projeto, mano. Vai vir umas peças da hora, certo? Só o quadro, igual eu falei pra vocês, né, mano? O quadro vocês não sabem ainda que vai ficar pro final, mano. No final do Projeto vocês vão ver qual quadro que é, qual bike que é, né, mano? Que eu não quero dar spoiler agora e não quero mostrar agora, certo, mano? E pra você que não tá entendendo nada aqui, eu tô fazendo um Projeto de um Aro 29, certo, rapaziada? Eu vim das 29 aqui, né, mano? Quem me conhece sabe, comecei os grauzão nas 29. Se eu tô onde eu tô, hoje eu tenho que ser grato pras bike 29, né, mano? E eu gosto pra caramba das 29 aí, mano. Eu gosto de mandar uns graus nas 29, sou apaixonado nas 29, eu curto pra caramba, né, mano? A Gil's que eu tô agora foi a minha primeira bike Aro 26 aí pra mandar uns graus, tá ligado? O resto da minha vida, o resto dos conteúdos que eu gravei aqui pra vocês durante esse tempo todo aqui no canal, vocês tá ligado que, né, uma boa parte aí foi de Aro 29, né, rapaziada? Então por isso que eu quero fazer esse projeto, que eu quero meio que voltar a mandar os grauzão de 29, né, mano? Que eu curto demais, mano. Bagulho é diferente, mano. Eu mostrei pra vocês esses Aro aqui, né, rapaziada? Essa folha desse Aro e a rayação que tinha chegado pra gente aí, né? Eu já montei. Os Aro dela já tá pronto, já montei os Aro, certo? Tá com esse cubo barulhento aqui, né, mano? O cubo Coser. Esse cubo aqui eu comprei usado. Cubo em barulhento vai vir. Esse não é tão, tão barulhento. Eu não sei por que ele não é tão barulhento igual do mochila, igual dos moleques, igual da rapaziada. Rapaziada fala pra tirar a lubrificação dele, né, mano? Ele faz mais barulho. Mas por enquanto eu vou deixar ele assim, certo, rapaziada? Cubozinho tá aí, tá montado. E aqui tá algumas encomendas que chegou pra gente aí, rapaziada. Aqui tá a peça de milhões. De milhões? Não, mano. Mas foi caro, hein, rapaziada? Cê é louco, mano. Aqui é sonho de muitos, hein? Vou mostrar pra vocês já. Aqui é outras encomendas aqui que eu vou mostrar no decorrer dos vídeos aqui no canal. Então acompanha, certo, mano? Aqui tá o puro, rapaziada. O puro dos puros. Mano, eu tô fazendo esse projeto, tô meio que fazendo um passo a passo. Primeiro eu vou mexer só nas rodas, tá ligado? Só mexer nas rodas aqui, colocar pneu, câmera de ar, os caramba tudo. E depois a gente vai passar pra segunda parte que vai ser relação, pé de vela e os caramba aí, mano. Então eu vou vir parte por parte pra não ficar separando, tá ligado? Pra não ficar comprando coisas aleatorais. Eu comprei um disco ali, depois compro um guidão, não. Então eu tô montando o pneu, câmera de ar, com tudo, deixar a roda tudo certa já pra receber a relação, certo? Depois a gente vai passar pra relação, que é pé de vela, caixa de centro ali integrado que eu quero colocar. Aí depois a gente parte pra parte do guidão ali, coloca um freio, um guidão, qual que a gente vai usar, uma mesinha. Tô fazendo um passo a passo aí desse projeto pra não ficar perdido ali, mano. E aqui, meus parceiros, tá? O pneu, rapaziada. Lançamos o puro, mano. O pneu Max, rapaziada. Isso mesmo, meus parceiros. Aqui é sonho de muitos, hein, mano? Aqui é sonho, rapaziada. Os Maxisão. Eu só dei uma abrida aqui pra dar uma olhada, que eu fui curioso, mas eu queria abrir junto com vocês ainda. Eu não consegui ver ali a letrinha amarela escrito Max ali, mano. Então eu não tenho certeza se veio certo, não. Vamos abrir aqui, mano. Eita, pega, mano. Aqui tá quase um salário mínimo aqui, só nos pneus, bicho. É louco, mano. Olha o pneuzinho caro. Aqui já foi sonho, rapaziada. Vamos abrir aqui pra vocês verem. Ai, tô sozinho aqui, mano. Tô esperando o mochila chegar ali, com as câmeras de ar. Pra não ir montar. Então eu tô sozinho aqui agora. Tentando fazer um box pra vocês aqui. Sozinho. Pera aí. Vê se consigo abrir aqui. Olha, meu Deus do céu. Que coisa linda, mano. Esse projeto vai vir muito louco. Sai, pneuzinho. Tá difícil aqui, hein? Nossa senhora, mano. Que coisa linda, rapaziada. Os Maxis de 29, mano. Cê é louco, mano. Eita, caramba, mano. Toma. Cê é louco, mano. Aqui é sonho, rapaziada. Cê é louco, mas é caro, hein, mano. Nossa senhora. Por ser um pneu, por ser um bagulho que você vai gastar ali rapidão, é uma nota, mano. Tá aí, rapaziada. O puro dos puros, mano. Uma das peças mais caras desse projeto. Os pneuzão Max, mano. Tá aí, certo? Mercado Livre. Não foi chope, mano. Achei no Mercado Livre, no Precim. 750 o par. Certo? Quem quiser aí. Eu vou tentar deixar o link aí pra vocês. Não é patrocínio nem nada, né, mano. Bem que podia ter um patrocínio aí de uns Maxis pra nós, né, nesse projeto. Né? Quem quiser patrocinar esse projeto aí. Algum dono de bicicletaria, alguma fita assim, que tiver umas peças da hora, né, mano. Que, né. Eu quero vir com as peças top nesse projeto. Que se é patrocinar, né, mano. Tamo aí. Então é isso aí, rapaziada. Vai vir com os pneuzão Max, mano. Ave Maria, mano. Que pneuzinho top. Primeira vez, rapaziada, aqui na quebrada, eu acho, aqui na cidade. Os primeiros Max aqui. Acho que vai ser o meu, hein, mano. Na 29 ainda. Mais caro, hein, mano. Os pneuzão, ó, pá. O que tá escrito aqui? Urban. Tá aí, mano. Maxisada de manobras na 29, mano. Vai chutar o balde, hein. Vou esperar o Mochila chegar ali, mano. Ele foi na bicicletaria ali buscar uma câmera de ar pra mim ali. Ele e o Gabriel. O Gabriel tá mexendo no projeto da bike dele. Então a gente foi levar a bike do Gabriel pra ver um bagulho ali. Resolveu uns B.O. na bike. Aproveitei e falei pra ele trazer duas câmeras de ar de 29 que eu quero já montar. Pra ver como que vai ficar esses Maxis aqui nesses aros aqui, mano. Tô doido pra montar. Nossa, agora que eu fui ver, né, Cozella. Vai combinar com os detalhinhos amarelos aqui, ó. Vai combinar com os detalhinhos amarelos do ar aqui, mano, ó. Tem um detalhezinho amarelo nos adesivos do ar. Vai combinar com o letreiro escrito Maxis ali nos pneus, né, mano. Tem um detalhe amarelo também. O bagulho vai vir diferente, rapaziada. Acompanha, mano. Vou esperar o Mochila chegar ali pra gente montar. E ele vai ver também esses Maxis aqui. Ele não viu ainda. Só viu a embalagem ali. Só viu o que tinha chegado em comenda. Mas não viu os Maxis abertos ali ainda fora da embalagem. Ele vai ficar doido, né, mano. Que cê é louco. Imagina esses Maxis na Absolute dele, né. Era o 5. Cê é louco, mano. Então vou esperar ele chegar ali. Que eu quero ver esses aros montados ali, mano. Com a câmera de ar tudo certinho. Pra gente ver como vai ficar esse projeto, meus parceiros. Vai vir papo de única, mano. Cê é louco, mano. Cheguei lá e o bagulho não tava nem pronto. Demora aí, velho. Eita porra, velho. Sabe, mano. Falando com o bagulho. Vai vir papo de único filho. É Maxis dos dois lados, né. Tá escrito? Maxis. Não, só de um lado. Ah, é. Oxe, verdade. O da 26. Não é Maxis. É escrito dos dois lados. Opa, esse aqui é da Chopi. Então. Opa, lhe dá pra mim. É da Chopi, velho. Nunca. Não. Não, esse é mais bonito. Esse é mais bonito que o do 26. Deixa eu ver, deixa eu ver. Dá um liga aí no bagulho aí, filho. Oi. Ele vai te dar. Então você vir direto pra ele só dar nem um dia na escola. É doida? Aí você ganha. Se não faltar na escola. Você tá aí, você não ganha nada. Não dá nada pra ir no meu lugar. Isso aí, isso aí, mãe. Isso aí. Esse é o brabo, né, filho? Ele é mais grosso que o da 26, mano. Parece, né. Montar ali pra ver como é que vai ficar, mano. O meu garfo aqui não dá, não, velho. Dá um liga aí, rapaziada. Se ele monta aqui esse garfo aqui, pega ali, mano. Pega, doida. Pega no garfo dele. Pega, tio. Se ele montar dele, ele pega. Pesado, velho. Quanto que dá essa camada de ar? 75. Eita, camada de ar, cara da vida. Rapaz, achei que são uns 30 reais a camada de ar, louco. Não, foi duas, não foi duas? Dá duas, velho. Mas achei que... Ah, é, 30 reais dá 60, né. Não, tá certo. Cuida. Montar aqui pra ver agora, rapaziada. Os marcos usados, mano. Então, pô, vai ficar opuro, hein, mano. Aqui nesses ar aqui. Eu vou lhe ter um... Splay. Preto tem, não. Preto não vai ter, não. Pra que que você queria? Pintar chapa. Não tem, não. Vê se eu coloco um pedaço de borracha ali, rapaziada. Nesse ar aqui, né, mano. Pra proteger aqui a fitinha aqui no meio. Lançar os marcos aqui pra gente ver como que vai ficar, mano. Vou encher eles. Depois vou deixar eles murchos, né, mano. Porque eu não vou montar por agora, então... Deixar eles murchos pra não zoar a câmera de ar. Mas vou encher. Vamos ver como é que vai ficar. Com os marcos zada. Só joga, que eu tinha pegado 26, hein. Tá maluco pegar a câmera de ar errada? É, mas aqui você pegou pra gente outra. Aí, rapaziada. Eu passei aqui, ó. Um pedaço de borracha no ar. Vou lançar a câmera de ar aqui. Vamos ver como é que ela vai ficar cheia, mano. Só pra gente ter uma noçãozinha mesmo, mano. Já fica ansioso pra montar essa bike logo, mano. Vamos assim, ó. Tá com essa câmera aqui. Dá boa. É. Deu ruim aqui, rapaziada. Nossa, só porque eu queria ver aqui como é que ia ficar. Peraí, não tá achando que não. O quê? É, ó. O bico, rapaziada. O bico aqui é a entrada aqui do bico da câmera de ar do ar. Eu não vi, mano. Ele é pequeno, ó. Olha o tamanzinho da entradinha. É pra aqueles bicos finos, tá ligado? Coloquei o bico da câmera de ar ali, do mais grosso ali, ó. Não entrou. Coloca aí, mochila. Lá ele. Cadê o buraco do seu? Nunca. Cadê o buraco? Aqui, ó. Aqui, ó. Olha lá, rapaziada. Não vai, mano. Nossa. Eu vou descendo na psiletaria lá agora. Vê se esparam. Cuida. Levar lá na psiletaria lá agora. Vê se o parceiro dá uma largada no buraco do mochila aqui. Nunca. Vai entrar o biquinho ali, mano. Não. Levar ali rapidão. Eu quero ver essa bica com esse pneu montado. Bora, rapaziada. Já levamos o ar ali. Vamos embora, bora. Rapaziada, acabamos de chegar aqui, certo? Fiz de moto ali rapidão. A parceira largou o buraquinho do mochila ali. Tá certo agora. Eu acho que cabe aqui agora a mochila, sabe? Cabe? Vamos fazer um teste. Cadê a câmera de ar? Abre a câmera de ar. Eu só acho que esse pneu poderia estar na minha parte. Você acha que podia estar na Nero 4? Acho não, não é? Na Nero 4 não. Na Nero 5? Só acha, só, né? Não. A mochila falou pra nós fazer um teste ali no primeiro da frente dele ali, rapaziada. Aí entrou liso no seu buraco, é? Não, não. Aí, agora foi a mochila no seu. Nunca. Vamos montar. Aí, rapaziada. Como é que ficou os brabo aqui, ó? A mochila já encheu o traseiro ali já. Tô com o meu compreensorzinho aqui, que eu encho os pneus aqui, ó. Deixa eu encher isso aqui agora. Você encheu o traseiro? Lá ele. Deixa eu encher isso aqui pra ver como é que ele tá. Você é louco, mas já dá vontade de montar a bike inteira já logo. Mas não vai rimar, isso que é a minha. A minha é 0,0. Tá que você falou, né? Depois não se arrepende. Quando eu vou montar a minha, você vai ver. Tá bom. Falta o eixo aqui ainda, tá, rapaziada? Por enquanto eu não vou colocar, não, mano. Agora eu vou montar. Vai lança. E outra também. Tava comentando aqui com a molecada. Com o galico mochila. O certo é ter a câmera de ar. Mas acho que... Mas é que esse aqui não enche mais não, né, viado? Nem o de trás ali ficou massa já, né, mano? Claro. Tem que ter a câmera de ar certa também, né, rapaziada? Molecada fala a numeração das câmeras aí que usa nos marques. Pra ficar mais... É, você tá conversando aí, o que eu tô enchendo? Tá enchendo aqui ainda. Porra, bichão é enginho. Ah, porra. Esse primeiro... Pô, depois eu vou fazer um vídeo colocando na minha bike, né? Sonhar. Nunca desistir. Mochila tá doida colocar na bike dele, né, rapaziada? Aí, dá um ligo, rapaziada. Aí, como é que ficou o bagulho aí? Louco. Mano, esse cubo aqui, igual a mochila tava falando, o bagulho não tá fazendo barulho, né? Pra lá? Desliga aí o bagulho aí. Ah, mas é um barulho de cubo normal, né? Não tá fazendo aquele barulhão mesmo, mano. Ah, mas tá bom, mano. Mano, eu só acho... Eu só acho que você poderia tirar inscritos prêmios e deixar só essa fitinha amarela. Como? Aí, deixa lá. Oxe, os caras cortam. Não, ficou mó da hora, velho. Já vi. Ah, não. Fica da hora. Fica da hora. Você enjoou do barulho da sua? Não. Você não enjoou o barulho da sua cassete, não? Deixa esse barulhinho aqui, vai ser um enjoo. Tá aí, rapaziada. Chama atenção das meninas na rua, fi. Chama atenção, né, já? É, chama atenção. Cada um. Então tá aí, rapaziada. Deixa nos comentários o que vocês acharam, mano. Aqui é sonho, meus parceiros. Aqui é sonho, mano. De muitos aí. Já foi meu sonho também e hoje, graças a Deus, a gente tá podendo realizar, né, mano? Lançar uns pneuzão bons, né? Isso aí é louco, mano. Da hora demais. Meu sonho foi realizado, vai ficar na minha bike. É o quê? Meu sonho foi realizado, vai ficar na minha bike. Ah, sim, pô. E ô, rapaziada, eu não vou deixar cheio, tá, mano? Vou murchar eles aqui, vou deixar guardado. Porque ele vai ficar um tempo guardado ali, o bagulho cheio e vai zoar a câmera de eu acho, né? Maruco, coloca na minha bike. Não, pô, não. Tá maluco? Cada andada. Então tá aí, então. Cada andada é 20 reais. Cada andada que você der na ilha é 20 reais. Rabiada é 50. Porque aí rabiada vai gastar, né? Cada rabiada que você der ali é 50. Olha ela aí, rapaziada. Não era o cincozeiro de manobras ali, ó. Eita, pega aquele banco ali, hein? Vai vir um puro mesmo ali? O homem tá vindo com um banco louco, hein, rapaziada? Eu vou gravar um vídeo do banco dele. Tá esperando chegar, é um banco da hora. Então acompanha, não era o cincozeiro que tá aí. O Gumi, o Grau tá ali. O que você achou do bagulho ali, Gumi? Comunça, hein? Comunça, né, viado? Minha filha tá achando mal na mira, hein, véi? Sai daí, véi. Sai daí. Esse cara tá doido em colocar nada. Nossa senhora, eu duvido se não vai ter comentário pra mim colocar. Nossa senhora, tô até vendo já. Comenta, rapaziada. Tô até vendo os comentários. Imagina o meu garfo doido. Ave Maria. Ó, o Gabriel acabou de chegar com a bike nova dele aqui no canto. Vou nem mostrar pra não dar spoiler. Mas é isso, então, mano. Deixa o like, se inscreve no canal, você que não é inscrito, certo? Assim que chegar mais peças... Chegar mais peças, não. Por enquanto, não vai ter mais peças pra chegar dessa 29, tá ligado? Não encomendei mais nada. Por enquanto, só foi os pneus. Porque é caro, né, mano? Se é 750 nos pneus, enquanto eu não vou investir mais nada nela. Vai ser só mês que vem, agora que eu vou desenrolar algumas outras peças. Igual eu falei pra vocês. Eu quero comprar ali o kit relação agora, que é pé de vela. Eu quero colocar o pé de vela integrado, né, mano? Então, projetinho vai ficar da hora, mano. Papo de única. Vocês vão ver. Acompanha, certo? Me segue lá no Instagram também, na descrição. Outras redes sociais aí também. Então, eu tô por lá também. TikTok, tamo por lá também. Então, segue a gente por lá também. Fechou? Tamo junto. É nóis, valeu. Fui.